Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática com foco na banca Instituto AOCP. Nessa aula eu vou estar falando sobre segurança na internet, vírus de computadores, spyware, malware, phishing e spam. Abaixo, na descrição desse vídeo, tem o link das aulas anteriores. Se você não assistiu as aulas anteriores, assista nos links abaixo. Se você quiser adquirir material de informática com questões da banca Instituto AOCP e também provas anteriores, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-58-7780. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Então nessa aula nós vamos falar sobre segurança na internet, vírus de computadores, spyware, malware, phishing e spam. Bom, vamos resolver primeiro uma questão da OCP falando desse tema. Teve o concurso da OCP desse ano de 2022, foi para a polícia penal, que caiu uma questão falando sobre mal-ex. Mal-ex significa o que? Programas maliciosos, programas para danificar o computador ou para roubar dados do usuário. Beleza? Nessa prova foi certo ou errado? É parecido com as questões da CESP nessa prova aqui, mas geralmente as provas da OCP são múltipla escolha. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Ó. Backdoor é um software que permite que o invasor retorne ao computador infectado. Backdoor é um software que permite que o invasor retorne ao computador infectado. Certo ou errado? Certo. Então durante a aula aqui, nós vamos entender por que que é certo essa questão, depois eu vou voltar nela. Beleza? Pra gente entender esse assunto, segurança da informação, né, e tipos de softwares maliciosos, né, que danificam o computador, que roubam dados do computador, nós precisamos compreender o que é uma rede de computadores. Ó, rede de computadores. Para que exista uma rede de computadores, é necessário ter dois ou mais computadores interligados. Ó, tem aqui uma moça, que ela tá no Brasil, e um rapaz que tá nos Estados Unidos. Os dois tão se comunicando através da internet, utilizando browsers. O que que são browsers? São programas navegadores, pra navegar na internet. Aí eu tenho aqui os ícones dos navegadores. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Internet Explorer. Aí durante essa conversa, pode aparecer um hacker, uma pessoa que vai ali, é, tentar invadir o seu computador, porque você tá na internet. Se não tiver segurança, você tá sujeito a isso, tá? Então tem que ter segurança no computador. Programas como Firewall, Ativado, Antivírus, também é importante. E não acessar qualquer site, e não conversar com qualquer pessoa também na internet, é muito importante também, né? E também, tomar muito cuidado em abrir arquivos no computador, e no e-mail do computador, no WhatsApp, né? Os arquivos, por exemplo, malware, são programas que vão instalar no seu computador. Como que o malware se instala no computador? Quando o usuário do computador clica duas vezes nesse programa, clica duas vezes no quê? Num arquivo, ou abre um arquivo que você não conhece a procedência. Tem que tomar cuidado, porque seus dados podem ser roubados, se você não tiver cuidado. Beleza? Vamos conhecer o nome, os nomes, né? Dos malware, tá? Malware, lembrando qual o significado, significa o quê? Software, software, maliciosos, programas maliciosos. Nós temos, ó, vírus, worm, também chamado de verbe, bot, robô, drone, cavalo de troia, trojan horse, spyware, espião, keylogger, teclas, screenlogger, tela, adware, propagandas, backdoor, porta dos fundos e ransomware. Esses aqui são os nomes dos principais malware. Agora a gente vai conhecer as características de cada um deles. Característica do vírus. O vírus se anexa, hospeda a um programa e depois se multiplica, infectando outros programas da máquina. O vírus precisa de um hospedeiro. Característica do worm. O worm é um programa independente com capacidade de se autopropagar, replicar, através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador, explorando a vulnerabilidade de programas e sistemas ou falhas na configuração de software instalados. Não precisa de hospedeiro. Então o vírus que a gente viu lá anteriormente, ele precisa de hospedeiro, ele infecta os programas do computador. Já o worm não precisa de hospedeiro. Ele é um programa completo que se multiplica no computador, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Bot. O bot é um malware que depois de ser instalado na máquina pelo invasor, pelo hack, ele consegue controlar o computador remotamente, fora do local, acesso remoto. Bot. Net é uma rede formada por computadores controlados pelos bot. Esses computadores são chamados zumbis. Cavalo de Troia. É um programa normalmente recebido como um presente, por exemplo, cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo, etc. Que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. A história do cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia foi um grande cavalo de madeira construído pelos gregos durante a guerra de Troia. Como uma estratégia para conquistar a cidade de Troia. Então eles colocaram esse cavalo de madeira em frente a uma cidade, a cidade de Troia, né? E dentro do cavalo tinha vários soldados escondidos. Quando as pessoas daquela cidade colocaram o cavalo para dentro da cidade, os soldados saíram do cavalo que estava escondido ali e eles mataram as pessoas lá dentro. Então foi como se fosse um presente que eles estavam dando para aquela cidade, só que não foi um presente, foi na verdade um disfarce para atacar as pessoas da cidade. Característica do spyware é o termo utilizado para se referir a uma grande categoria de software que tem o objetivo de monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiro. Aí tem os tipos de spyware. Keylogger é um tipo de spyware que captura as teclas digitadas pelo usuário. Screenlogger é um tipo de spyware que captura os cliques do mouse na tela. Adware é um tipo de spyware especificamente projetado para apresentar propagandas, seja através de um browser, de um navegador, seja através de outro programa instalado em um computador. Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Essa característica é daquela primeira questão que eu resolvi no início da aula. Está vendo? A banca OCP cobra do candidato as características dos mal-eds. Por isso que é importante você conhecer essas características. Beleza? É um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Após incluído, o Backdoor é usado para segurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente. Característica do ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate ransom para restabelecer o acesso ao usuário. Se você quiser aprender mais sobre segurança da informação, acesse o site da cartilha.cert.br, que as bancas de concurso também acessam esse site para formular questões. E a gente também pode acessar, tanto para concurso público, como para se proteger de invasão do nosso smartphone, celular, como do nosso computador também. É importante. Se você ainda não contribuiu aqui no canal, você pode contribuir financeiramente clicando nesse botão que está abaixo desse vídeo, que é o botão Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Você clicando nele, vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar aqui um comentário para mim, e escolher um valor para contribuir, que pode ser R$2, R$5, R$10 ou R$50. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. E caso você pague R$10, eu vou disponibilizar para você um simulado com 10 questões desse tema que você está estudando. Caso você pague R$50, eu vou disponibilizar para você um curso mais aprofundado também desse tema que você está estudando. É só escolher o valor e apertar aqui em comprar e enviar. Caso você pague R$10 ou R$50, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Após você efetuar lá o comprar e enviar, você vai digitar aqui os dados do seu cartão de crédito. É uma tela segura, é um site seguro, porque lá na barra de endereço tem o cadeado e tem o protocolo HTTPS, que é o protocolo de segurança. Depois é só apertar em comprar. Mas qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no canal. Vamos agora resolver questões falando sobre malware. Primeira questão, que a gente começou a resolver lá no início. Está certo, né? E essa é uma questão falando o quê? A característica do backdoor. Vamos ler lá em cima novamente. Backdoor é um software, só que é um software malicioso, que permite que o invasor retorne ao computador infectado. É a característica dele, por isso que está correto. Outra questão, também da OCP. Sobre os conceitos de vírus e outros tipos de programas maliciosos que podem estar instalados em um computador, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Primeiro, phishing é um tipo de fraude por meio do qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Dois, o ORME é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiro. Três, cavalo de Troia ou Trojan é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Quatro, bot é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Então, qual que está correto aí? Quais os itens corretos? Ó, o primeiro está correto, phishing. Essa aqui, phishing, não é um malware, não é um programa. É uma mensagem, né, geralmente chegada por e-mail, onde o atacante, né, ele vai querer roubar os seus dados financeiros ali através dessa mensagem, né. Então, phishing, ó, é um tipo de fraude por meio do qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Isso aqui é importante você anotar no seu caderno aí, tá, porque eu não comentei durante a teoria sobre o phishing, mas nessa questão já está falando sobre ele. Aí você anota aí a característica do phishing. E ele não é um programa, é uma mensagem fraudulenta, mentirosa, tá. Isso aqui está correto. Onde que eu tenho um, ó? Na letra A, na letra C e na letra E. Então, a B está errada e a D está errada. O 2 está incorreto. Isso aqui está incorreto. Porque, ó, é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema. Isso daqui, ó, programa projetado para monitorar as atividades de um sistema, é o spyware, não é o orbe, tá. Está incorreto. Onde eu tenho 2? Eu tenho na letra C, ó, 2, ó. Então, aqui está errado. 3. Cavalo de Troia ou Trojan é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, executa outras funções normalmente maliciosas. Correto. O 3 está certo. Tem 3 aqui e tem 3 aqui na E. E o último, 4, ó. Bot é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes. Errado. Esse programa que se propaga, se multiplica pelas redes, é o orbe. É a característica do orbe. Então, a OCP, ela fez o quê? Ela misturou as características dos mal-és e mudou os nomes dos mal-és. Resposta correta. Letra A. Apenas a 1 e a 3 está correta. Então, é importante você estudar o quê? As características dos mal-és, que eu falei no início do vídeo. É só assistir novamente esse vídeo aqui, nessa aula, novamente, para você compreender bem cada uma das características. Caso você adquira o meu material, já vai essa parte teórica para você estar estudando em casa, com mais questões, além dessas questões da aula aqui. Tá bom? Outra questão da OCP, ó. Diferentemente do vírus, este mal-é não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Aqui, o enunciado se refere. Diferentemente do vírus, não é um vírus, este mal-é não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias. Qual é o mal-é que se auto-replica e não infecta outros programas? Ele já é um programa completo. Resposta correta, letra E, o ORB. O ORB cai muito em prova. Outra questão é o Guadabank IBFC, que serve para a gente estudar para a OCP. Diz assim, ó. Dado os três conceitos técnicos abaixo, assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, a cada um desses conceitos especificamente. Primeiro, vírus que cria cópias em outras unidades ou nos computadores de uma rede para executar ações maliciosas. Vírus que cria cópias em outras unidades ou nos computadores de uma rede para executar ações maliciosas. Na verdade, o lugar de vírus aqui, ó, seria mal-é, tá? Mal-é que cria cópias. Quando o cópia, fala assim, ó, cria cópias, você tem que lembrar de quem? O ORB, eu tenho o ORB na letra A, de primeiro, ó, e o ORB na letra C. Você vê que aqui tem FISH, ó, FISH não é um mal-é, né? Ele é uma mensagem fraudulenta, tá errado aqui e tá errado aqui também. E BACKDOH, qual a característica do BACKDOH? Que a gente já viu nessa aula aqui mais de uma vez. Ele faz o quê? Ele dá brecha para o retorno do invasor, né? Então aqui tá errado também. A gente vai ficar entre a letra A e a letra C. Dois, ó, esse malware, ó, esse malware, ó, esse malware, que é esse programa malicioso, é como uma porta criada a partir de um programa cuja instalação não foi autorizado pelo usuário, que explora a vulnerabilidade ali existentes e permite que terceiro tenha acesso à máquina. Ó, FISH não é um malware. Então a letra A aqui é a coisa correta, ó. Vou marcar aqui, riscar. Ó, o WARM, BACKDOH e FISH. FISH tá aqui também, ó, característica. Método que tenta pescar vítimas para que cliquem em links ou baixem arquivos com o objetivo de adquirir informações pessoais. Tá vendo? Vem por e-mail, geralmente, né? Aí se você clicar no link ou passar seus dados ali, aquela pessoa vai roubar os seus dados. Se você quiser estudar mais questões aí, também de malware, eu tenho várias questões já na comunidade aqui do meu canal. Como que é acesso à comunidade? Você vai lá na página inicial do meu canal, tem as guias início, vídeos, playlists e comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões para você resolver. Vai pesquisando ali na comunidade que tem mais questões sobre o malware, beleza? Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas anteriores a essa que está na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.